Diz assim esse louvor E a fé e a ação E em Josué Ele é o capítulo vencedor E em Juízes É o justo juiz Que a lei santa não entrou Em Lúcia Ele é o parente Que não tem essa par E em Samuel É resposta clara De quem mora inteira Sua bênção deitar Em Reis Ele é o maior rei Que sempre reinará Em Cônicas Ele é a história Que não morrerá Em Esdras Ele é o decreto De Deus a servir Nem dias acerta A missão a cumprir Espere a resposta Pra quem sabe agir Em Jó Em Jó Ele é o rei É o rei Que se levantará Em Salmos Ele é o pastor Que nada faltará Procredo Procredo será sabedoria Do mundo escutou Em Eclesiastes Ele é o pregador Cantados é o fórum E o eterno amor Em Eclesiastes Ele é o rei Em Isaías Ele é o Messias Sem cuidado A nós Em Jeremias Ele é o chão Segundo a nossa voz Em calma e nações Ele é o cantor Que o seu amor Eu perdi Em Eclesiastes Em Eclesiastes Ele é o frio Do homem E o maior Dos homens Que o conto Já vi Em Daniel Ele é o tempo O tempo a cumprir Eu morro Em Eclesiastes Em Eclesiastes Ele é a restauração É o amor Quando eu agi Em Joel Ele é o juiz Todo o povo O vagão A nós O batidas Ele é a punição Em Jonas Perdoa A quem Que é o pegão Em Eclesiastes Ele é o mensageiro Na lua Ele é o pecador A batida Ele é a voz E o Deus A brinca A brinca Com o adorador Sou bonita É o pastor Seu beijo A cheia Ele vem E restaurar Zacarias E malagrias É o sol da justiça E não se apagará Não se apagará Em Mateus É o filho De Deus A salvar Em Mateus É a mão De Deus A operar E em Mateus É o filho Do homem A andar Em João É a dona Do céu Para o homem Passar Em Mateus É luz Para a paro Romanos É a nossa Justificação Coríntios Limpa De todo o pecado E cala Nas retinas Sua gloriação E péssimo É a nossa Vida E soltada Em difenses Ele é o supridor Em colocenses Ele é a Redditude De todo o pecado De todo o pecado Ele é o supridor Ele é o supridor Ele é o supridor Ele é o supridor E tudo você quer Resaltador Em amor Talíce Glória Em amor Galíce Ele Em glória De poder Ele está Escrito assim Saiu vencedora Vencer Os seus pecados Ele nos entende Seu cabelo Deus como Amã, Jesus Cristo, rei da glória, cumpre a igreja e adora, sua igreja vai embora, meu lugar não é aqui. Glória em vida e me chamada, porque Ele já está vindo aí, sobre a sua força tem um nome que está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, a palavra de Deus vai dizer, o emissário vencendo, só para vencer, vencendo, vencer.